Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Se você aí de casa recebesse uma mensagem do seu grande amigo, parceirão mesmo, pedindo um depósito urgente em dinheiro, você toparia? Faria esse depósito? No desespero, muita gente faz mesmo o depósito sem se certificar se a mensagem é real ou não. Só que muitas vezes, o chip do seu amigo pode ter sido clonado. E aí é que acontece um golpe que está se tornando cada vez mais comum na praça. As pessoas criminosas clonam o chip e depois fazem o pedido. Só em Santa Catarina, oito prefeitos já tiveram os celulares clonados. É um golpe e a gente precisa ficar de olhos bem abertos. O golpe pode acontecer de duas formas. Ou porque houve uma falha de segurança da operadora, ou porque algum funcionário da operadora teve participação no processo. Aí, quando o chip é clonado, o celular sai do ar como se houvesse uma pane. E o criminoso, então, passa a usar os aplicativos como se fosse dele. O chip dela, com certeza, ele foi habilitado em outro chip. E a partir do momento que habilitaram esse novo chip com o mesmo número do telefone dela, a partir do momento que eles inserem esse chip em um outro smartphone, com o aplicativo de mensagem já instalado, todas as configurações e todos os contatos que estavam salvos no número dela do chip, eles são absorvidos pelo WhatsApp. Problema que tem deixado a Tatiana sem dormir. Eu estava trabalhando e recebi uma ligação do WhatsApp, mas eu não sabia que era informando um código. Seu código de verificação é tal, mas eu não sabia porque eu não estava acessando a conta de WhatsApp no momento. E aí eu recebi mensagem de texto também com um código, mas eu o irrelevei porque eu não sabia de onde viria aquela situação. Quando eu entrei no aplicativo, já deu como se ele estivesse desinstalado. E aí eu associei aquela ligação a isso, liguei para a minha caixa postal, consegui resgatar o código e tentei inseri-lo. Nisso eu já não conseguia mais usar o mesmo código. E aí eu tinha que esperar o tempo de tantas horas para solicitar um novo código. Os criminosos então enviaram mensagens para contatos aleatórios da lista, se passando por ela, pedindo um depósito no valor de 3 mil reais. Uma amiga transferiu 600. O pai da Tatiana repassou o valor total e chegou a enviar o comprovante na conversa. E passavam vários cartões de banco, Itaú, Santander e vários nomes. E aí quando a pessoa pediu o CPF, eles não passavam o CPF. Duas pessoas dessa rede de contatos, porque eles foram aleatórios, eles não foram nas minhas últimas conversas, porque eu também não sei se eles tiveram acesso às minhas conversas. Eles foram em pessoas aleatórias. A Tatiana conta que procurou a operadora e inclusive a Anatel para informar o problema. Só que disseram que não tinham responsabilidade. A gente tem que ver se houve uma quebra de segurança da operadora a partir do momento que essa troca de chip foi feita sem a observância dos requisitos necessários e das solicitações de segurança do próprio cliente. Ou pode haver, inclusive, colaboração de pessoas de dentro da operadora. Algum colaborador eventual que esteja ali e tenha acesso ao sistema que pode fazer essa troca do chip. O delegado alerta para a importância da verificação em duas etapas. Medida de segurança que o próprio aplicativo traz nas configurações. E diz que se a clonagem acontecer, o primeiro passo é registrar boletim de ocorrência. A partir do momento que ela faz essa verificação, a pessoa pode até inserir o número dela num novo chip, mas ela não consegue ter acesso às mensagens do aplicativo porque ele vai pedir uma sim que foi direcionada por e-mail. É horrível. É uma situação que jamais tu espera passar por isso. E eu ainda estou sem saber o que fazer. Eu estou seguindo informações de conhecidos, de pessoas, mas eu estou assim de mão atada ainda. Essa é a verdade. Agora, eu vou segurar. Agora eu vou는데